Música Bom, vocês, o vídeo de hoje é Desafio do Sim ou Não Bom, gente Ela tem um canal, pra quem não conhece É Maria Luisa Souza Se inscreve lá no canal dela E coloque um like em todos os vídeos Não é de Souza, é Souza Eu sempre erro E Quem é novo no meu canal Se inscreva, dê o seu like e vambora pro vídeo Bom, pessoal, já que a gente já arrumou tudo Eu amo as perguntas, né? Eu amo as perguntas Tá, primeiro Primeira pergunta Você como sabe Você pôde Ó, 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 eu? Não É uma delícia, gente Coloca nos comentários aí Ó, quem gosta de salada de repouso E quem não gosta, onda quem ganha Tá bom Eu ganho, né? Que nem claro, ninguém gosta Agora vamos ver outros Deixa eu ver Já ficou com expectativa no aniversário e depois não teve nada? Muitas vezes Às vezes sim, muitas vezes sim Mas muitas vezes também não, né? Quem já ficou, coloca nos comentários Quem já ficou, né? Agora eu vou dizer Nossa, já tá tudo aberto Né? Eu deixei aberto Eu não gosto de embalar papel Não dá, eu lê logo Tá, eu vou ler papel Eu vou ler papel Eu vou ler Você já comprou alguma coisa aí Já arrependeu? Sim, muitas vezes Sim Todo dia Gente, não todo dia, né? Que exagero Próxima pergunta Peraí, peguei no sapete Peguei no sapete Próxima pergunta Vai, vai Próxima pergunta Última música pop Muito, gente É muito bom Próxima pergunta Até agora só sim Sim, sim Né? Algum famoso já curtiu sua foto? Ui Eu achei que clara não, gente Não Nunca na vida Que pena, né? Ai Curte Brincadeira Tô tão triste, gente Não, peraí Vamos ver Você tem quanto? Cartas de amigos? Ou de aniversário? Sim E eu vou fazer um vídeo Mostrando pra vocês, tá? Próxima E eu vou tá aqui junto Talvez, né, gente? Deixa eu ser essa também Você já fez alguma coisa aí E se arrependeu? Sim Muitas vezes Como assim? Fez alguma coisa e arrependeu? Fez alguma coisa e se arrependeu Você já comprou uma roupa Depois de arrepender De ter comprado ela? Mas a gente já fez isso Mas, né? Com certeza Próxima pergunta Então Você já gastou o dinheiro depois de ele de volta? Com certeza Gente Tá bom? Então Bom, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado muito Se gostaram Deixe seu like aí Coloque nos comentários O que vocês acharam do vídeo É E ao longo do vídeo Não sei se vocês viram A gente também pediu pra deixar algumas coisinhas no comentário Então deixa lá pra gente ver depois, né? É Então, gente Tchau Tchau E Até o próximo vídeo Então, pessoal Até o próximo vídeo Bye Bye Bye